Olá meus amigos, eu sou o Marcos, neste tutorial eu vou te ajudar com como resolver um problema comum na imagem a primeira vez que você começa a trabalhar, você vai no box layer, clica usando o right mouse botão, seleciona o Duplicate layer e ok e agora, você vai no box 2 e seleciona o 2 áreas reds, clica em cima e vai no red área, clica em cima e clica em cima, e agora, veja essa magia em Photoshop, peça antes e peça depois, é muito simples e fácil de fazer agora, é importante que você saiba seu trabalho, você vai no file, clica em cima, clica em cima, clica em cima, e agora, você pode agir o denominador de Visite e você pode escolher a SKM de Visite do Java archaea, e agora a finalita você Você terminou o seu trabalho.